A neblina aí, Pedro A Serra Grande é um lugar onde acontece muitos acidentes Mas por conta da imprudência, né? Se você for direitinho, devagarzinho, demora a chegar em Fortaleza, mas chega Vai, faz aí Poxa vida Não, ainda bota a mão no meio Eu tinha feito a gravação todinha, você não estava filmando Aqui não são as curvas da Estrada de Santos E nem as curvas da Serra Grande, porque pelas curvas nós já passamos Nós estamos agora descendo, quase chegando no final Mas o que eu registro nessa estrada aqui Que ela foi construída em 1957 pelo governo Juscelino Não são as curvas da Estrada de Santos São as curvas da Serra Grande Na divisa entre o Piauí e o Ceará A gente já está aqui do lado cearense Descendo a serra E eu observo que essa rodovia federal Uma rodovia construída nos anos 50 Mais precisamente em 1957 no governo Juscelino Kubitschek Foram 50 anos em 5 E é uma das estradas que até hoje cumpre o seu papel Aliás, se mantém em perfeitas condições Porque ela foi reformada no governo militar E difere muito de muitas obras que são realizadas hoje No Brasil e no Piauí Principalmente se a gente for comparar com Certas rodovias que são feitas por governos estaduais no Piauí Que é a famosa rodovia Sorrisal A Estrada Sorrisal Estamos aqui Aqui eu não vou não Porque aqui ainda tem essa fila dupla aí Deixa eu segurar essa câmera Mas o bom mesmo Eu estou numa boa, Pedrino O bom mesmo é a beleza Quando você olha aqui de lado Coisa linda Você olha aqui essas paredes Cobertas de uma vegetação totalmente nativa E depois a distância Dá até para a pessoa fazer um poema com tanta beleza Mas esse caminhão aí não é beleza não Beleza mesmo é assim Quando o caminhão a gente joga para cima Bem de lado Olha para ali Que é maravilha E a beleza maior está bem aqui do meu lado Pessoal nós estamos aqui na rodovia federal de acesso A cidade de Fortaleza E muitas obras em andamento Aqui já tem a duplicação E eles estão utilizando o concreto Para fazer o piso da rodovia Por conta do porto de Pé E ainda da quantidade muito grande De caminhões que trafegam por aqui Você observa que Aqui do lado Vamos ver se você consegue ver Tem Essas áreas todas Elas estão sendo Trabalhadas exatamente para receber o aterro E Posteriormente O asfalto Ou o concreto É isso aí Nós estamos quase chegando Meu amigo Faz hora que eu digo que estamos quase chegando Mas tem uma hora que a gente vai chegar Combinado Estamos chegando já Pedro Quase chegando Passamos agora pelo fim do trecho indígena Como é Pedrinha? As máquinas ali Peguei No começo Lá atrás eu contei Agora aqui não Aqui eu só fiz registramento Mas falei né Pois é Agora sim Olha chegamos aqui Agora chegamos A um quilômetro Fortaleza Nossa Saímos de casa Cinco e quarenta São quatorze horas e vinte minutos O trecho piauiense foi tranquilo Nós andamos Duzentos quilômetros E mais ou menos Uma hora e meia Mas depois que nós entramos no Ceará A quantidade de veículos em trânsito Nas rodovias Que nós passamos É muito grande Isso terminou atrasando nossa viagem Tem um povo feio Que povo feio é esse aí Pedro Ah é o Falcão Que é daqui de Fortaleza Bom depois de uma longa jornada Finalmente chegamos a Fortaleza E agora Trafegando aqui pela avenida Jovita Feitosa Procurando um lugar pra comer Chegamos meu amigo Agora vamos comer Aqui do Carneiro Gordones Todo mundo de máscara Todo mundo de máscara Não esquecer a máscara E nem o dinheiro E não esquecer a maiscara Então vamos ver Vamos ver Vamos ver Obrigado.